Fala Gone Lovers, como é que vocês estão? Cerdão por aqui. Como vocês podem ver, hoje a gente está totalmente repaginado em parceria com o Rondashi. A ideia de hoje é fazer um game receita, em que teremos 4 receitas incríveis e, mano, episódios recheados, recheados de palhaçadas e uma receita muito da hora. O Rondashi desafiou a gente, eu, Cíntia, Jão e Dekidin, para realmente descobrir quem que está manjando de cultura e gastronomia nipônica. E aí, Cíntia, você já está preparada? Estou pronta, manda bala. E você já está manjando das regras? Não faço ideia, explica aí para nós, Cíntia. Antes de começar, vai uma curiosidade. Saber que de 8 em cada 10 casas no Japão, tem Rondashi na dispensa? Isso é só para mostrar para vocês o quão importante é esse ingrediente na culinária japonesa. O game receita vai funcionar da seguinte forma. A Cíntia vai fazer uma receita com Rondashi e eu vou fazer 6 perguntas para ela. Se ela acertar, ela vai ganhar 15 pontos. Se ela errar, ela vai pagar uma prenda. E, durante o vídeo, ela esqueça de pagar a prenda, ela vai perder 5 pontos. E o melhor de tudo, cara, é que quem ganhar essa competição incrível, vai ganhar uma cesta recheada de produtos da Adinomoto que você vai poder usar no seu dia a dia para turbinar a sua culinária japonesa. Bora lá para a receita? Bora lá, então vamos começar. Rondashi versus a internet. Então, Cíntia, para começar o jogo aqui vai a pergunta 1. Está pronta? Mas já? É lógico, é um game receita. Então vai lá. O que significa o nome Nippon? Valendo! Japão! Ih, está errado. Na verdade, o nome Nippon significa origem do sol. Ah, pô, eu achei que era a tradução que eu tinha que falar. Não é a tradução, mas a prenda vai ser bater duas palmas a cada passo da receita até o final do vídeo. Vê se não esquece, hein? Ai, meu Deus. Tá bom. Então vai para a receita. Bom, então hoje eu vou fazer o furikake, que é um tempero feito à base de ingredientes secos, principalmente vindos do mar, como alga nori e bonito flakes. E ele é utilizado para comer com arroz. Então, para começar, vamos ensinar a preparar o nosso arroz. Então, para começar, vamos usar esse copinho medidor que vem junto na panela de arroz. É importante você usar esse copinho, porque na hora de você cozinhar, na panela vai aparecer os risquinhos, que é de acordo com a quantidade de copos que você vai usar. Tem que tocar pão? Não sei. Vamos pôr a água no bowl. E essa primeira lavagem, você pode usar um pouquinho mais de força para soltar mais o amido do arroz. Você vai precisar lavar umas três a quatro vezes até a água não ficar mais turva. E aí você pode usar um escorredor para o arroz não cair. Nas próximas lavagens, você tem que usar um pouquinho mais de delicadeza, porque o grão já está hidratado, então ele pode quebrar muito fácil. Agora eu vou lavar a última vez. Você vê que a água já não está mais tão turva. Então, já podemos tirar. Aqui vamos pôr na panela de gorrã, e aí vamos pôr a água na medida certa, referente aos copos que você colocou, e vamos deixar de molho. De preferência, é bom deixar umas quatro horas de molho, para deixar o arroz mais branquinho e mais gostosinho na hora de cozinhar. Mas, se não puder, você pode deixar uma hora, ou o tempo que você conseguir deixar de molho. Ai, esqueci de pôr de pão. Vê se não esquece, hein. Bom, e agora vamos fazer o furikake. Calma aí, Cíntia, calma aí. Agora vai a pergunta dois, mano. Mas já? Lógico, meu. Alguém me receita, pô. Ai, meu Deus. Então vai. Qual é o nome do bairro no Japão, considerado o paraíso dos otakus? Qual é isso? Ah, o que que era? Akihabara? O que? Akihabara? Akihabara, acho que é. Qual que era o nome? Correto! Tá manjando, hein? Tá manjando os otakus, Cíntia, hein. O bairro considerado como o paraíso dos otakus lá no Japão é Akihabara. Yeah! Então agora eu vou para a receita. Primeiro eu vou explicar os ingredientes. Aqui a gente vai usar gergelim preto, o gergelim branco, o nori. Esse aqui eu deixei ele já cortadinho. Aí você só precisa pegar a folhinha de nori, cortar em tirinhas e depois cortar picadinho. Se você quiser, você também pode bater ele num processador que também funciona. E não podemos esquecer de rondaste. E além disso, vamos usar shoyu e sake mirin. Então vai para a receita. Oh, caramba. Eu tô vendo que assim a gente vai perdendo cinco pontinhos, hein, gente. Tá difícil. Então vamos pegar uma panela e vamos deixar em fogo baixo. Vamos pôr o gergelim preto e o branco. E aí vamos ficar mexendo até o gergelim branco dar uma torradinha, ficar meio douradinho. Não para de mexer, hein. Quem tem que mexer aí é a mão, né, porque não tô ouvindo nenhuma palma. Verdade! Vai demorar mais ou menos um minuto. Quando ele começar a estalar, quer dizer que já tá quase pronto. Então fica bem de olho. Mexe bem esse gergelim aí, hein, Cíntia. Enquanto isso, eu já vou mandar para você a pergunta três. O umami foi descoberto pelo professor Kikunai Ikeda em que ano? Isso é difícil, mano. Em que ano? De novo. O umami foi descoberto pelo professor Kikunai Ikeda em que ano? Pronto, agora eu vou ter que pagar a sua prenda. Valendo! Mil novecentos e... Oitenta e nove, sei lá. Mil novecentos e oito! Caraca! Nossa, mas isso é difícil mesmo, hein, Cíntia. O pessoal não tá tendo dó da gente. Aprenda é vestir uma fantasia imitando o descobridor com jalequinho, bigodinho postiço, até o final da receita. O quê? Nossa, parece... A mental daquelas filhas de... Daquelas professoras de maternal. Capiche nesse bigode, produção. Olha, bonitinho aí. Gente, eu ganhei. Agora vamos botar o shoyu. Eita! E o mirim. Mexe bem. E aí vamos mexendo até ele ficar seco. Enquanto você mexe isso aí, Cíntia, eu vou te mandar a quarta pergunta. Qual o nome em japonês do peixe que é comum a receita do dashi e presente no hondashi? Katsuboshi. Bonito, eu falei. Bonito. Peixe bonito. Na verdade, é Katsuo. Mas eu falei peixe bonito depois. É, você falou Katsuboshi é o peixe bonito, mas tinha que falar o nome em japonês, Cíntia. O nome em japonês de peixe bonito é Katsuo. Katsuboshi é o peixe seco defumado e ralado em lascas. E com a prenda, você vai ter que cozinhar um minuto de olhos brindados. Ah, pronto. Ó, tô com muito medo no meu episódio. A pessoa não tá dando conta das prendas. Ela não imaginava que eu ia errar tanto. Suando de nervoso. O que você vai fazer com essa outra? É a cabeção. A cabeção. É uma fotinho, velho. Poxa, gente. Poxa. Ai, gente, o que eu tô fazendo nesse jogo? Agora alguém me mostrou a boca do fogão. Tá certo, tá certo. Tá aí? Tá certo? É, um pouquinho. Aí, aí, aí. Eu não, um pouquinho mais pouco. Aí, aí. Perfeito. Agora chegou a hora de colocar na receita o hondashi, para deixar o prato igual do Japão. Agora vamos pôr o nosso hondashi. Uhul! Cadê, cadê? Como é que é? Isso aqui. É, ó. Ó, conseguiu abrir pelo menos. Aqui? Aí, tá certo. Tá certo, Cíntia. Pode ir, pode ir. Ah, meu Deus, eu queimai! Não, pô, vai pra frente. Aí, aí. Meu Deus, eu queimai isso aqui! Não, mas tá certinho. Tá caindo, tô caindo. Mas eu tô sentindo um cheiro. Não, salteia, salteia. Pega a salteia, panela. Não, 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 tá caindo tudo. Passou um minuto, Cíntia. Pode tirar a venda. Muito obrigado. E viu o seu estrago. Tadá! Meu Deus! Agora que você colocou o hondashi, vamos pôr o nori. Você vai mexer até o nori ficar meio que crocante, assim. Mais ou menos um minuto também. Essa parte da receita é bem importante, porque furikake molhado ninguém quer comer não, velho. Verdade. Hum, tá cheiroso. Enquanto você seca bem esse norizinho aí, ó, deixa eu te mandar outra pergunta. Qual é o ponto mais alto do Japão? Quê? Qual é o ponto mais alto do Japão? Valendo. O ponto mais alto? Um lugar? Um monte? Um monte food? Certa resposta! É isso aí, mano. O ponto mais alto do Japão é o monte food. Inclusive, eu já fui pra lá, cara. E é bem da hora. É lindão, mano, na moral. Caso a Cíntia tivesse errado as perguntas, ela teria que terminar a receita com três casacos. E como tá muito quente aqui, que bom que você aceitou a pergunta, né, Cíntia? Ainda bem, meu Deus. Já tô morrendo. Nosso furikake tá uma delícia. Agora vamos tirar do fogo e deixar ele esfriando. E aí vamos deixar esfriando na travessa. O nosso arroz já tá pronto, vamos pôr numa travessa pra fazer o nosso onigiri. E agora vamos pôr um pouco do nosso furikake. E agora vamos moldar o nosso onigiri. Uma tigelinha com água, vamos molhar nossas mãos. E agora pega um montinho. Meu Deus. E vai fazendo assim, ó. E agora vamos moldar o gohan fazendo assim, com as duas mãos. Uma aqui e outra aqui. Está pronto o nosso onigiri. E você pode grudar um norizinho. E está pronto. Bom, Cíntia, então antes de você terminar essa receita aí, vai a última pergunta. No Japão, a maioria da produção do papel é destinada pra qual finalidade? Valendo, hein? Ah, meu Deus. Pra escrever? Ah... Não. Pra escrever os... Na real, essa pergunta é bem difícil. Os candi? Não. A maioria da produção do papel é destinada pra produção de mangás. Ah, verdade! É uma pergunta bem difícil, cara. Acho que se fosse a história aqui, tinha que iria pela banheira, mano. Não, faria sentido, mano. Faria sentido. Como você errou, você tem que terminar a receita utilizando apenas o hachi. Que é bem de boa, eu acho, né? Como é que eu vou fazer o aninho com o hachi? É aí que complicou. Nenhuma espatulazinha? Não, hachi. Gente, eu quero ver vocês sentando e fazer em casa, hein? Só que usem as mãos, tá? Não usa o hachi, não. Não, eu quero ver fazendo com hachi. Se usa o hachi, manda a foto. Eu ia levantar ele, só que ele caiu. É, gente. Como vocês podem ver, não dá pra fazer o aninho com o hachi. Então façam com a mão mesmo. E pra tal gohan com o hachi, nem dá pra fazer nigiri com o hachi, não é fácil não, hein, meu? Ficou bem legal, Cíntia. E vai uma dica aí. O furikake, na real, quando é importado, ele é meio caro. Então, tipo, essa receita com o hachi, além de ser divertida, é um pouquinho mais acessível, beleza? Bom, Cíntia, espero que você tenha se divertido bastante nesse jogo. Eu, pelo menos, me diverti bastante. E, antes de anunciar a sua pontuação, vamos falar pro Dek e o Jão entrarem aí pra provar o seu prato. E aí, minha hora de experimentar o furikake da Cíntia. Vamos ver se tá bom isso aqui. Vou pegar esse daqui e eu vou dar uma chuchada aqui, ó. Tá muito saboroso, meu. Mandou muito bem, Cíntia. Parabéns. O resto é meu, né? É, tá bom, Cíntia. Vamos lá experimentar aqui o seu onigiri e o seu furikake. É, acho que eu vou fazer igual o Jão. Vou pegar aqui e dar uma chuchadona aqui no meu negócio. Assim, sempre com uma... Nossa, tá mó bonito, hein? Quem cortou esse na orelha deve ter sido um mestre das mãos de tesoura. Nossa, que eu vou colocar mais um pouquinho. Nossa, tá mó gostoso mesmo, mano. Então, vale bastante a pena mesmo fazer esse furikake em casa com pondashi, né? Nossa, ele é muito gostoso, mano. Eu tenho que falar alguma coisa? Tá bom. Me desejem sorte pro próximo desafio. Tá muito feio. Ah, eu vou embora que eu tô ficando constrangido. Tchau. Bom, pessoal. As pontuações já chegaram aqui no estúdio. A Cíntia acertou... Duas questões e errou quatro. Isso daria pra ela 30 pontos. Porém, como ela, no decorrer da receita, esqueceu de bater as palminhas, ela vai perder cinco pontos e ficar com a pontuação final de 25 pontos. Que bad, eu errei tudo. Cíntia acertou duas perguntas e errou quatro. Não cumpriu um desafio e terminou com 25 pontos. Sendo, por enquanto, a primeira classificada no jogo. Mas, Cíntia, o que você achou do jogo? Ah, Cíntia, eu gostei bastante. Eu achei muito divertido. Apesar das prendas, né? Mas são engraçados. E, gente, eu espero que vocês gostem da receita. E tenta aí, mano. É muito bom. E vocês vão gostar, com certeza. Então, Rondax vs. a Internet fica por aqui. Esperamos você na semana que vem para checar outra receita maravilhosa. E dar umas risadinhas com a gente também, belezinha? Não esquece de dar um subscribe no nosso canal, curtir o vídeo e compartilhar com seus amiguinhos. Falou, pessoal. Até mais. Tchau. Ativa o sininho. Ativa o sininho.